Se nós não mudarmos agora, nós talvez nunca mais mudaremos. E nós precisamos, para isso, ir além da Lava Jato. O Brasil conversa hoje com o Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Deltan, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando. Olá a todos os seguidores da O Brasil. Obrigado, Deltan. Eu queria começar falando um pouquinho dessa conferência que você está participando. Essa é a Brasil Conference, acontece no dia 7, 8 de abril, aqui em Harvard e também no MIT. E o grande mote desse encontro são os diálogos que conectam. Então é uma conferência que está reunindo expoentes de diversas ideologias, pessoas do ambiente jurídico, da academia, políticos. Por que você acredita que a gente está tendo dificuldade de fazer um evento como esse no Brasil? A gente está tendo que procurar um território neutro, eventualmente, para poder discutir o Brasil? Eu fiquei impressionado com a qualidade do evento, com o número de conferencistas e, é claro, que o peso do nome das universidades influencia na aceitação dos convites. É muito interessante trazer para debate temas como corrupção, temas sobre a economia do Brasil e, assim por diante, temas de interesse de todos nós. E, na minha área especificamente, nós sempre temos o interesse de trazer, de modo mais transparente possível, os problemas que foram detectados para que se possam discutir soluções. Como você vê o momento do Brasil atual, Doutor? Além do problema da corrupção que vocês vêm combatendo, o Brasil como um todo? O Brasil tem vários problemas, mas quando nós falamos sobre o momento atual, eu sempre gosto de chamar a atenção para uma janela de oportunidade de transformação que existe, especificamente em relação aos índices de corrupção. Todos nós queremos um país melhor, mas é impossível alcançarmos um país melhor sem nós diminuirmos os índices de corrupção. Estudos internacionais mostram que quanto maior é o nível de corrupção, menor é o índice de desenvolvimento econômico e social. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos corrupção se tem, melhor estará desenvolvido um país, social e economicamente. Isso nos faz desejar um país com menos corrupção. E, quando nós olhamos historicamente, nós observamos que, desde 1650, Padre Antônio Vieira já reclamava da corrupção no Brasil. A corrupção não é problema de um partido A ou de um partido B, de um governo A ou de um governo B. É uma situação enraizada historicamente e que hoje, infelizmente, abraça vários órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Toda a energia que a Lava Jato gerou, o diagnóstico que ela fez, mostrando um monstro em carne e osso diante dos nossos olhos, nos traz um momento em que as pessoas estão conscientes sobre esse problema, nos traz um momento em que houve uma geração de energia por, pelas primeiras vezes, as pesquisas recentes sobre os principais problemas do Brasil apontar a corrupção como principal deles. E, se nós não mudarmos agora, nós talvez nunca mais mudaremos. E nós precisamos, para isso, ir além da Lava Jato. Mas você mesmo fala, acabou de falar, a Lava Jato, por si só, não vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Exatamente. Você é um dos grandes porta-vozes das 10 medidas contra a corrupção. Como que você avalia o tratamento que foi dado no Congresso para essas 10 medidas, doutor? Bom, a Lava Jato, ela tira maçãs podres de um cesto. Agora, você, se você quiser um cesto de maçãs sadias, você precisa mudar as condições de temperatura, de luz, de pressão, de umidade que fazem aquelas maçãs apodrecerem. Do mesmo modo, no Brasil, não adianta apenas você pinçar os corruptos, porque eles serão substituídos por outras pessoas que vão praticar a corrupção. Você precisa mudar as condições que favorecem o surgimento e o desenvolvimento da corrupção nos níveis atuais no Brasil. Para isso, pensando sobre as principais condições que favorecem a corrupção no Brasil, nós identificamos dois grupos de condições centrais. No primeiro grupo estão fatores políticos, características do sistema político que incentiva a corrupção. No segundo grupo estão características do sistema de justiça disfuncional que produz impunidade em 97% dos casos comprovados de corrupção, o que também faz com que o crime de corrupção compense. Pensando sobre o sistema, a partir da força-tarefa do caso Lava Jato, o Ministério Público Federal desenvolveu dez propostas contra a corrupção que buscavam, que tinham três objetivos. Prevenir, evitar que a corrupção aconteça. Em segundo lugar, diminuir os índices de impunidade. Em terceiro lugar, recuperar o dinheiro deseado. Essas propostas foram elaboradas, ganharam uma ampla adesão da sociedade, mais de dois milhões de assinaturas, mais de mil entidades assinaram embaixo das propostas. Elas foram ao Congresso Nacional e, ao final do ano de 2016, após se tramitarem como projeto de lei de iniciativa popular, elas foram desfiguradas pelo Congresso. Agora, nós não podemos perder nossas esperanças. Nós sempre podemos olhar para o meio copo cheio ou para o copo meio vazio. Eu prefiro olhar para o meio copo cheio. A sociedade quer, quem está lá são nossos representantes. E se nós não gostarmos dos nossos representantes, ano que vem a sociedade tem o grande poder do voto. E nós podemos escolher quem vai estar lá e podemos escolher pessoas comprometidas com a causa anticorrupção. Até lá, você acredita que o Congresso vai trabalhar para anistiar os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro? Tudo depende da sociedade. Quando me perguntam sobre a perspectiva de futuro, eu digo que o futuro é incerto porque tem um elemento que ninguém controla, que é como a sociedade vai se posicionar diante de tentativas de esvaziar a lava-jato. É sempre melhor, Fernando, nós aprendermos com os erros alheios do que com os nossos erros, não é verdade? Quando nós olhamos um caso muito semelhante que aconteceu na Itália, foi conhecido como Operação Mãos Limpas, na década de 90, nós observamos que foi revelado um esquema muito semelhante de corrupção. Eram pagas propinas de modo sistemático, de 3%. No centro do escândalo estava uma empresa de óleo, a N. A investigação revelou um esquema em que os políticos, no topo da pirâmide da corrupção, cobravam as propinas por meio de agentes públicos para financiar campanhas eleitorais caríssimas e para enriquecimento próprio, ou seja, o esquema é idêntico ao brasileiro. E o que nós vemos que aconteceu lá foi que chegou um momento em que as pessoas depois ouviram muitas críticas repetidas em modo infundado contra a operação, jamais os abusos alegados lá foram comprovados, mas isso fez com que a sociedade colocasse um pé atrás em relação à operação, e aí o sistema corrupto contra-atacou e aprovou uma série de leis contra a investigação. Ou seja, as leis não eram contra a corrupção, mas eram contra o combate à corrupção. De modo muito interessante, existia no início das mãos ímpas uma pauta anticorrupção no Congresso, mas essa pauta foi substituída por uma pauta de supostos abusos do judiciário. É algo que aconteceu no ano passado, no mesmo momento em que a Câmara dos Deputados desfigurou as 10 medidas contra a corrupção, ela aprovou em substituição, a maior parte dessas medidas, um projeto de lei que se destinaria em tese a reprimir o abuso de autoridade. É um disfarce muito bom, todos nós queremos coibir o abuso de autoridade, todos nós queremos modernizar aquela lei da década de 60 e que os abusos sejam punidos de modo adequado. Para isso, aliás, vem as 10 medidas contra a corrupção. Agora, o que estava dentro desse projeto de lei eram dispositivos, eram regras que vão cercear a independência do Ministério Público e do Judiciário justamente nas maiores investigações contra a corrupção. Agora, tudo isso só vai acontecer se a sociedade permitir. Só existirá um sucesso nesse contra-ataque contra as investigações se a sociedade permitir. A sociedade está participando do diálogo, está dialogando? Volto até a primeira pergunta. A gente tem tido esse problema de diálogo no Brasil. Como você vê a participação dos diferentes atores nesse processo? A sociedade tem participado. Quando nós vemos algumas pesquisas, 90% aproximadamente das pessoas apoiam as investigações de modo completo. Agora, o que aconteceu na Itália foi que as alterações legislativas para esvaziar a operação não aconteceram logo depois. A operação começou em 92 e foi a partir do ano 2000 que as investigações foram esvaziadas por uma série de projetos de lei. É como se aqui no Brasil, no Brasil onde as investigações começaram em 2014, o esvaziamento por meio de projetos de lei começasse em 2022. E, em razão da grande revelação de uma série de escândalos, por vezes as pessoas podem ter um efeito de tolerância. De, ah, já que todo mundo faz, já que todo mundo erra, não é errado. Ou ainda as pessoas podem ter um efeito que acontece em relação a médicos, por exemplo, depois de ver tanto sangue. Depois de ver tanto sangue, aquilo passa a ser normal. As pessoas acabam se anestesiando em relação ao problema. Esse é o nosso receio. O receio é uma acomodação natural das coisas, como se a Lava Jato ou o Judiciário pudesse resolver todos os nossos problemas. Esse foi o erro italiano. As pessoas confiaram demais no sentido de que a solução dos problemas, a corrupção, estava sobre o Judiciário. E não estão. Nós precisamos ir além. A solução está nos braços, nos ombros da sociedade, porque nós precisamos mudar os sistemas. Precisamos de reforma política e reforma do sistema de justiça criminal. Foro privilegiado, Doutor. Como que você acredita que ele está atrapalhando nas investigações? Você é um crítico do foro. Sou. O foro é ruim por duas razões. Em primeiro lugar, ele quebra a igualdade perante a lei. A ideia básica do foro seria nós preservarmos as principais funções da República para garantir a estabilidade do país. Então, essas pessoas só poderiam ser processadas perante um tribunal especial, perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso, se proceder, vai proceder em relação a algumas poucas pessoas. Talvez cinco, talvez dez, talvez vinte. Mas o problema é que hoje nós temos mais de 40 mil pessoas com foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado. Não tinha que ter foro privilegiado. A estabilidade do país não depende de Deltan. Então, a primeira questão é uma questão de igualdade. Foro privilegiado gera injustiça. O segundo problema do foro privilegiado é que ele gera injustiça também no segundo sentido, que é da inefetividade das investigações. Não por má vontade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas pelo perfil institucional. As pessoas lá têm boa vontade, mas veja que, ao mesmo tempo em que a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano, a Suprema Corte brasileira chegou a julgar, em alguns anos pretéritos, 100 mil casos. É uma disparidade enorme. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, uma estimativa feita pelo professor Joaquim Falcão, indica que, se o ministro fosse ler tudo aquilo que ele precisa ler para dar conta do seu trabalho, ele teria que ler 3 mil páginas por dia. Isso é infactível. E, ao mesmo tempo em que uma decisão de recebimento de uma acusação criminal, em que o juiz examina se aquela acusação feita deve gerar um processo criminal, demora dias na primeira instância, quando ela está perante o Supremo Tribunal Federal, isso demora mais de um ano. A discrepância é muito grande. Numa investigação dinâmica, você precisa de sucessivas decisões em ritmo rápido. Isso não acontece no foro privilegiado, o que acaba prejudicando as investigações. Ou seja, nós precisamos acabar ou reduzir drasticamente o foro privilegiado. Mas, se isso resolve o problema, na minha perspectiva, não. Porque a vala comum do sistema, a vala comum do processamento de crimes, a partir da primeira instância até a última, nos casos de corrupção, gera em regra impunidade, em 97% dos casos comprovados. Então, para além de nós reduzirmos drasticamente o foro privilegiado, nós precisamos de propostas e soluções para os problemas do sistema de justiça, como aquelas que foram oferecidas dentro das 10 medidas contra a corrupção. Não precisam ser exatamente aquelas, mas precisam ser soluções, pelo menos alternativas, que resolvam os problemas. Os nós do sistema que geram impunidade. O Ministério Público esteve prestes a fechar, aconteceu um entendimento para que as empreiteiras envolvidas no escândalo voltassem a participar das licitações. Você acha que é positivo isso, nesse momento? Na verdade, existe uma certa confusão em relação a isso. O Ministério Público Federal não pode decidir o retorno ou não das empresas para os processos licitatórios. Isso não está na nossa esfera de atribuição, isso está na esfera de atribuição de outros órgãos. Normalmente, essa confusão acontece porque existem três tipos de lenência. E é complexo mesmo para quem está na área jurídica, quanto mais para pessoas que não estão na área jurídica. Um tipo de lenência, acordo de lenência, é um acordo feito pelas empresas no tocante apenas administrativas pela existência de um cartel, quando as empresas fazem um conluio para participar de licitações. Isso é feito no CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Outro tipo de acordo de lenência é o acordo sobre corrupção, mas para evitar ou para diminuir penas administrativas em que a empresa colabora também com as investigações, que é feito no âmbito da Controladoria Geral da União. Esse acordo feito ali e a eventual repercussão desse acordo no Tribunal de Contas pode determinar se a empresa participa ou não da licitação. Mas isso também não tem a ver com o Ministério Público Federal. A gente faz um terceiro tipo de acordo, acordo de lenência sobre as penas da improbidade administrativa. Improbidade administrativa é algo como um desvio de conduta do agente público, mas não responde por ela só o agente público, mas também as pessoas que se envolveram nisso, inclusive empresas. E essas empresas, quando elas decidiram, quando elas, por não quererem essas penas, ou quererem reduzir as penas, ou porque as provas eram muito consistentes, muito fortes, ou porque seus executivos estavam colaborando com a Justiça, nos procuraram para fazer acordos de lenência sobre essas penas da improbidade administrativa. E quando elas fazem esse acordo, elas antecipam a devolução de um valor. A gente não dá quitação de modo algum, elas só antecipam a devolução de valor. E assim, por exemplo, a empresa Engrade Gutierrez antecipou um bilhão de reais. A empresa Camaro Corrê antecipou 700 milhões de reais. E a Odebrecht antecipou bem mais do que isso. Mas isso tudo acontece dentro de um contexto em que o objetivo principal nosso não é, nesse caso, apenas recuperar o dinheiro. Recuperar o dinheiro faz parte do acordo, mas nosso objetivo central para uma lenência no Ministério Público é a expansão das investigações. Isso está e vai se tornar muito claro no caso, por exemplo, da empresa Odebrecht, em que a partir de uma empresa, a investigação vai se radiar para centenas de agentes públicos. Ótimo, até obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a todos da Um Brasil. A gente se orgulha de tanta coisa, afinal de contas, é a terra em que a gente cresceu e que a gente ama. Agora, o que mais me orgulha é o fato de que as pessoas estão conscientes desse problema, estão abraçando a luta contra a corrupção, estão renovando as suas esperanças, renovando a sua confiança nas instituições e dispostas a, de uma vez por todas, virar a página dessa nossa triste história que consome o nosso país, que desgraça o nosso país e que gera um prejuízo anual de 200 bilhões de reais, causando morte, causando desgraça. A corrupção é uma assassina silenciosa, que se disfarça de buracos no Estado, falta de medicamentos, de crimes de rua. O que me orgulha é o fato de que nós estamos sendo capazes de enfrentar esse problema e que as pessoas são engajadas para que a gente possa alcançar as reformas necessárias para que isso mude de uma vez por todas. O que te decepciona, eu imagino, seja essa corrupção que você acabou de citar. Decepciona, mas decepciona num contexto em que essa decepção e essa tristeza pelo mal gerado pela corrupção é confrontado, ao mesmo tempo, com uma esperança renovada e com uma alegria de que foi possível diagnosticar o problema, porque se nós queremos uma solução, antes você tem que ter um diagnóstico. Sem um problema, sem convicção em relação ao problema, sem conhecer um problema, ninguém busca a solução. E a gente já amadureceu e passou da primeira fase de conhecer e diagnosticar. Agora falta o tratamento e é pra lá que nós estamos caminhando como país. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.